Andar com Jesus no peito, a cruz é muito fácil Já vamos começar nos dizimando Olha a moda evangélica Gostaram da moda evangélica de hoje? É que me deu uma vontade de sapatear A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová Conta pra gente como foi passar pela guerra dos farrapos Guerra dos farrapos é a roupa que você usa, meu amor O farrapo que você usa É na cara do cão É na cara do cão Voltei Botijão é tua mãe, aquela merda Vai se f***, seu lixo Quer cesta básica? Eu vou te deixar umas cestas basiquinhas Que eu vou fazer um... Eu vou ali no banheiro Cagar nos potinhos, colocar na cestinha Bem bonitinho, fazer o garrafão de mijo E entregar aí pra sua família, viu? Pra vocês alimentarem a sua família, viu? Beijão aí pros povos Tá assistindo o vídeo aí, né? Dando um like, dando um engajamento Não gosta de vir pra live, não? Tem que vir pra live Porque é obra do demônio Que tá postando a sua vida Que tá impedindo vocês de baixar O Facebook, entrar no Facebook Crie a conta do Facebook, é de graça Tá na preguiçosa? A preguiçadeira, meu amor A preguiça A preguiça é o satanás A minha live tem várias unções Tem vários presentes Tem... 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 Não, na minha live tem sorteio Tem interações com o público Tem jogatinas maravilhosas Eu olho, respondo Então se você não vem aqui pra live Vai se f*** Velha, me fala a marca dessa webcam Porque é feita de aço Só pode, é indestrutível Mas é mesmo Essa webcam, gente Não vou falar a marca não Porque não tá me patrocinando Eu pedi pra Logitech Eu pedi pro rapaz da Logitech Presta atenção Eu falei assim Rapaz da Logitech Vocês lembram da caixinha de música Que eu usei no Natal? Quem estava aqui no Natal Sabe bem a barbarização Que eu fiz com a caixinha de música Falou que é resistência à queda É resistência à poeira A pó também Eu tenho um pozinho ali Vou tocar uns pozinhos ali Como ela quebrou Lá tá escrito na embalagem Que é resistência à queda E eu fiz uma publi Fiz tipo uma publi mesmo Da Logitech da marca, né? O Megabum gostei Que é resistência até que Eu taquei no chão com toda a força E não quebrou E não amassou Ai, amassou, menina Não é tão resistente à queda não, viu? E aí depois eu fui mandar mensagem pra ele Assim, olha, meu amor Gostei da caixinha de música Você teria como me mandar um teclado Um headset Um mouse E o mousepad? E aí ele parou de me responder E aí, meu amor? E aí, meu amor? Eu quero Eu quero, viu? Ainda tô querendo Ainda... Pecado Regina Cazé Para de ser vagabunda E volta do Oneite pra três Reais Taranto Lavou a falência Que Regina Cazé, meu amor? Tá doido? E aí, quando que eu vou Aí visitar Pra fazer a mamação? Tem que mamar, né? Eita, isso aqui é babado, hein? Gente, olha o outro vestido Esse vestido aqui Não é nada de evangélica Eu vou usar Pra mostrar pra vocês Só que aí eu vou ter que tirar Retirar essa roupa aqui E dá pra fazer vários conceitos de vestido, viu? Eu tô parecendo uma miss Vocês repararam? Sininho doou cinco reais Velha com essa bocha inchada Que você finge botox A escova de dente é Normal ou você usa aquelas De lavar roupa em tanque? Eu uso, ó O penteiro da sua mãe Olha que vagabunda Vagacinha, barbariza Quê? Você quer rolar? Opa! Que eu fui ousada, viu? Eu fui ousada Eu fui ousada aqui Vai, safada Vai, safadona Vai, safadona Mostra o seu poder Mostra Você gosta? Você gosta de levar rola? O pessoal gosta de levar, hein? Eu já vi tudo O pessoal gosta de levar Pois vai levar mesmo Vai levar é... Pelo caro Au, au, au É o cãozinho dos teclados Aqui latindo Na p*** da survival Nossa, eu tô muito lenta Eu tô muito lenta Que ódio Essa p*** de autocura É impressão minha Agora estão usando autocura, né? Estão usando autocura agora Que delícia Cura, gatinha Cura Cura Da sua candigia Do seu corrimento vaginal Depois eu vou te dar o remédio É o gato 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 Olha, tem gente lá no basement Com a impressão minha Opa Eu fui alzada, viu? Vamos ver Essa mulher gastando todas as espadas Essa mulher gasta tudo Até não sobrar nenhum Olha, loop de janela Ela teve loop de janela Opa, aqui Não vou Não vou perder até porque ela não, viu? Ordinária Ordinária Vai, ordinária Ah, eu lembro que uma vez Eu chamei minha mãe de ordinária Essa é a mistura do Brasil Com a ordinária Não, não Ah, vai dar o ponto aqui Ah, gosta, é? Olha, essa daqui gosta Olha! Dá o 360, amiga! Dá o 360. Pra você ver quem é a melhor. Olha! Vamos lá, 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 vamos lá. Opa! Zerei. Quase zerei. Olha a lupadora, ela é lupadora, gente, avise que ela é lupadora, avise que ela vai lupar. Ela vai lupar aqui, olha essa desgraçada. Eita, estão terminando aqui. Olha, sempre consegui dar o pop gozeriz. Deixa ela pra lá. Eu acho que vou ter que dar um pop aqui, viu? Sem pop gozeriz mesmo. Estou já terminando. Deixa eu ver só aqui. Só de curiosidade. Vai, garota! Mostra os seus loops, merda! Não gosta não, né? Opa! Olha, safada! Acho que é isso, garotinho. Vai, corre bem. Mostre-me do que você é capaz. Gosta de olhar para trás? Olha bem para trás, porque o bicho vai pegar para você. Nossa, eu dei mole aqui, dei mole. Eu fui alzada, viu? Estou dando mole, eu dei mole aqui. Eu dei mole aqui, gente. Não é para você ficar muito tempo em uma piranha não, viu gente? Não fique tempo. Eu perdi aqui, eu perdi o jogo aqui nessa merda. Eu não consegui dar tops. Se eu não consegui dar pop, perdi aqui, viu? Perdi ali, perdi ali. Ali já fizeram. Ali já fizeram. Ainda saíam. Já fizeram aqui, opa. Vai ser tapada aqui. Ela tem um mapinha dela, meninas. Só tem um mapinha. Quando ela é muito safada, ela é muito safadinha. O mapinha da p... Vai encontrar o canal vaginal. É o primeiro dela. Isso. Bala silêncio. Ela tem bala silêncio. Ela tem bala silêncio. Ela tem bala silêncio. Ela não estava ferida já essa merda? Não estava nada. Não estava nada. Vai, vai lá cair. Vai, garota. Essa garota aqui é uma escrota. Relaxada. Para fungos vaginais. Exemplo do sexo público. Não é. Vai. Opa! Aqui as coisas. Vem. Mostrando que você é capaz. Essa aqui eu vou levar da outra. Vamos lá, safada. Essa é a lupadora. Avisem! Chora! Meu Deus, cadê o gancho? Cadê o Basemith? Aqui não era o Basemith. Aqui não era o Basemith, ouviu? Essa outra p*** tá chorando aqui do meu lado. Eu ia chorando por que, garota? Quer levar uma surra? Igual ele choro. Vai, apura o mapa! Vem barbarizar, hein? Isso! Pra onde eu queria mesmo. Vai exatamente pra onde eu quero. Isso! Isso! Chora, Neném! Chora, Neném! A outra com a sua autocura barbarizante lá em cima. Que eu amo! Autocura de milhões! Eu amo! Não fizeram jogando por nenhum perfeito. Que eu amo! Isso! Autocura é o novo... Trends! Quem não tem autocura, tá por fora, viu? Eu amo! Vai lá com o assalto. Curinha. A gatinha. Ela amou o bala silêncio dela, né? Amo! Eu bala silêncio! Bora, bora, bora! Olha! Fizeram ali o babado. Tem duas Claudetezinhas. Olha as Claudete carregando. Carregou, Claudete! Barbarizou! Barbarizou! Eu gosto assim. Já vai sair, já. Saiu. Ah, Barbarizou! Deixa ela sair então porque ela estava cansada. Fiz ranking 1 chorar. Cadê o choro? Se eu tivesse colocado um noedzinho aqui... Mais um bem Therico já era... ee-e-e! Das lanche logo! É melhor...